Pegado o lote número 36, Renault Quint Outside, 20, 20, 1, ainda não, recuperado o enalagamento, partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar. Tornal? Ok, eu vou atualizar a tela, pode cair incremento pra 200 e colocar na tela 19.100 reais. Eu estou atualizando a tela que eu não posso nem pegar condicional nesse número. Aí, atualizar na tela, se alguém tiver interesse, 19.300 reais, eu acolho como lance condicional. Alguém confirma? É o lote número 36, Renault Quint Outside, 20, 21, recuperado o enalagamento, 19.300 reais. Eu posso pegar o lance condicional, com chance de liberação. Tornal, se alguém tiver interesse, é só confirmar. Já tenho 19.300 confirmado comigo no boné, 19.300 eu estou pegando condicional. Uma, 19.300 eu tenho a plateia, 19.300 é condicional. Tony Duas, na mesa de boné, e 19.300 reais comigo pra ter oferta. Se não há mais, tempo, ninguém há mais. É condicional do Cavaleiro, 19.300. Loque 38, Jeep Compass Limit, 22, 23, em leilão. Recuperada do enalagamento, partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar. 69.000 reais a oferta online briga dos 70.000. 70, 70, 70, 70, 70 online. 70.000 reais eu tenho online briga dos 70.000. 70.000 reais online a oferta, por enquanto, pra nenhuma. E quem não há mais? 70.000 reais eu tenho, é diesel. 70.000 reais a oferta online, por enquanto, mesa. É o lote 38 na tela? 70.000 reais a oferta online. Ok, pode cair o incremento pra 500. E colocar na tela 71.500 reais. Eu estou atualizando a tela também, o mínimo pra pegar o condicional é de 72. Já tem oferta de Mesquita, no Rio de Janeiro. É o lote 38 na tela, Jeep Compass Limit, 22, 23, diesel. Recuperada de alagamento, carro de 186.000. Eu estou pegando 72 online condicional. Dois uma? E quem não há mais? 72.000 reais a oferta online. 72 online é condicional. Dois de duas? Diga mais. E 72.000 a oferta online. Se não há mais, 72.000 online. Tempo? É condicional online, 72. Lote número 40. Chevrolet Onix 1.4 LTZ 1415. Recuperado de alagamento. Partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar. Santandré mandando 19.000. 19.000 reais a oferta online. E quem não há mais? 19.000 online eu tenho do Onix. De alagamento. 19.500 é de Mauá. 19.500 online. E quem não há mais? Do Luma. É o lote 40 em pregão mesa. Onix 1.4 LTZ 1415. 19.500 reais eu tenho oferta online por enquanto de Mauá. Pode cair o incremento para 200. É de liga? Se liga que é de liga. O incremento agora é de 200 e 200 reais. 19.500 reais eu tenho oferta online por enquanto mesa. 19.500 online eu estou pegando condicional. Uma. 19.500 a oferta online. 19.500 online é condicional. Dois de duas. A Luma Barbudão. E 19.500 reais a oferta online. Se não há mais, 19.500. É condicional online. Lote 53. Renault Fluence 1314 em leilão. Por enquanto, quem dá mais 17 eu tenho a oferta auditória. Não mais. 17.000 reais eu tenho a condicional. Uma. E 500 online. 18.000 eu tenho online a condicional. Uma. 18.000 reais eu tenho a oferta online. E se não há mais, é condicional. Dois de duas. E 18.500 eu tenho a oferta online a condicional. Uma. 18.500 eu tenho a oferta online. E se não há mais, é condicional. Dois de duas. E 18.500 a oferta online. E se não há mais, 18.500 é condicional online. Não quer o condicional, pode desconsiderar. 18.000 reais a oferta online é condicional. Pode pôr. Pode pôr. 18.000 reais a oferta online é condicional. Lote número 59. Focos 11.12 em leilão. Supregão. 10.000 eu tenho a oferta. A oferta online. 10.000 eu tenho a oferta online por enquanto. Não mais. 10.000 reais eu tenho. A oferta, a oferta online. 10.000 eu tenho a oferta online. Uma. 10.000 eu tenho a oferta online. E se não há mais, eu vou vender. Dois de duas. E 10.000 reais a oferta. Um. Online 500. Uma. 10.000 eu tenho a oferta online. E se não há mais, eu vou vender. 11.000 eu tenho. Uma. 11.000 reais eu tenho a oferta online. E se não há mais, eu vou vender. Dois de duas. 11.000 reais a oferta. E 500. 11.000. 12.000. 12.000 reais. Uma. 12.000 reais eu tenho a oferta auditório. E se não há mais, eu vou vender. Dois de duas. E 12.000 reais a oferta. Auditório. Se não há mais, 12.000. É vendão. Lote número 65, Fiesta. Fiesta 1213, leilão 900 reais referente à logística por conta de quem comprar. 13.500 eu tenho a oferta online. Gigante pela própria natureza. 13.500, o que foi? 13.500 eu tenho a oferta online. 13.500 eu tenho a oferta online, por enquanto, não mais. 13.500 eu tenho a oferta online. Uma, 13.500 eu tenho a oferta online. E se não mais eu vou vender. Dole duas e 13.500 a oferta online. E se não mais, venda. Lote 75 Onix 1.019, leilão 500 eu tenho a oferta online. 31.500 eu tenho a oferta online, por enquanto, não mais. 31.500, 32.000. 32 eu tenho a oferta online. 32.500 eu tenho. 33.500 eu tenho a oferta online. 34.000 reais eu tenho a oferta online, por enquanto. 34 eu tenho e 535.000. A oferta online. 35.000 reais eu tenho a oferta online. Não mais, 35 eu tenho a oferta online. E se não mais, é condicional. Uma, 35.000 reais e 500 eu tenho a oferta online. E se não mais, é condicional. Uma, 35.500 eu tenho a oferta online. E se não mais, é condicional. Dole duas e 35.500 a oferta online. E se não mais, 35.500 é condicional online. Lote número 89 em leilão Nissan Grand Levina, 13.14 na tela Oferta auditória por enquanto, 13.500 eu tenho oferta auditória Não mais, e se não mais é condicional, uma 13.500 eu tenho oferta de 14.000, 14 eu tenho Oferta auditória por enquanto, 14.500 voltou 14.500 eu tenho Oferta auditória por enquanto, e se não mais é condicional, uma 14.500 eu tenho Oferta auditória por enquanto, e se não mais é condicional Dole duas e 14.500 oferta Auditório, se não mais, 15 online 15.000 reais eu tenho A oferta online, e se não mais é condicional Uma, 15.000 reais eu tenho A oferta online, e se não mais é condicional Dole duas e 15.000 reais a maior oferta Online, não mais, 15.000 reais é condicional online 93.500 ou 245 em leilão 600 reais referente à logística Por conta de quem comprar, 22.000 reais eu tenho A oferta online, quem dá mais 22.000 eu tenho oferta A oferta online por enquanto, não mais 22.000 reais eu tenho Uma, 22.000 reais eu tenho oferta online E se não mais é condicional Dole duas e 22.000 reais a oferta Online, e se não mais 22.000 é condicional online Lote 113, Scania T-112H 4x2, 8x6, 8x6, leilão Tem 1.500 reais referente à logística Por conta de quem comprar, sem chave, sem diferencial Sem modo de injeção, ou dômito danificado Tá aí, regularizações por conta de quem comprar 25.000 reais eu tenho É mogimirim mandando oferta e quem dá mais 25.000 reais a oferta online Brigo do 25.000 25.000 online eu tenho 25 A oferta online, falta peças 25.000 reais eu tenho online 25.000 online eu tenho 25 É o lote 113, Scania T-112H 4x2, 8x6, 8x6, leilão 26.000 eu tenho online 26.000 e 7.000, 27.000 voltou o Mogi 27.000 reais a oferta online Brigo do 27.000, 27.000 online eu tô pegando condicional Dole uma, 27.000 reais a oferta online 27.000 online eu vou acolher como lance condicional Dole duas e 27.000 a oferta e oito 28.000 é Guarapuava, Paraná 28.000 online, 29.000 voltou Mojimirim, 29.000 reais eu tenho no Scania 29.000 online eu tô pegando condicional Dole uma, 29.000 reais a oferta online 29.000 online é condicional Dole duas e 29.000 a oferta online Se ninguém é mais, Mojimirim 29.000 online Ninguém é mais que 29.000? Tempo Ninguém é mais? É condicional online 29.000 Lote 117, Hyundai, Santa Fé V6 200910 Sem o cabeçote do motor, olha aí Eu tenho oferta de 12.000, 12.000 reais eu tenho oferta online Sem cabeçote, 12.000, 12.000, 12.000 online Que ainda mais? 12.500 online eu tenho na Santa Fé 12.500 oferta online 12.500 online eu tô pegando condicional 13.000, 13.000, 13.000 online 13.000 reais online é condicional Uma, 13.000 reais a oferta online 13.000, 13.000 online é condicional Dole duas e 13.000 reais E 500, 13.500 online é condicional Uma, 13.500 oferta online 13.500 online de São Paulo Oferta é condicional E 14.000, 14.000 Long Beach 14.000 online é condicional Uma, é da Praia Grande 14.000 online eu tô pegando condicional Dole duas e 14.000 reais A oferta online Se não mais, 14.000 online Tempo Quem é mais? É condicional online 14.000 Lote 131 Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ 14.15 Leilão Aí, 18.500 reais Eu tenho oferta online É o lote 131 Cobalt Em leilão 18.500 online eu tenho Em Dayatuba 18.500 online eu tô pegando condicional Dole uma É o lote 131 na tela 18.500 online eu tô pegando condicional Dole duas Dinha mais E 18.500 reais A oferta online Se não mais Em Dayatuba 19.000 É Sertãozinho Mandando oferta 19.000 online eu tô pegando condicional Dole uma 19.500 Voltou em Dayatuba 19.500 online é condicional Dole uma 19.500 Oferta online Cadê Sertãozinho? E se não mais é condicional Dole duas E 19.500 reais A oferta online Se ninguém mais 19.500 Online é condicional 19.500 Lote 132 Siena Tetra Full 1.413 14.000 14.000 Ele não 14.000 15.500 reais Oferta online Oferta online Oferta online É o lote 132 Na tela 15.500 eu tenho A oferta online 132 É lote Mesa Pode cair incremento Para 200 O incremento agora É de 200 15.500 eu tenho No Siena 132 É lote Estou pegando Condicional Dole uma 15.500 Oferta online 15.500 online Eu tenho E se não mais É condicional Dole duas Tetra Full 1.413 14.000 E 15.500 reais A oferta online 7 15.79 15.900 Online 15.9 É condicional Uma 15.900 Oferta online 15.9 É condicional Dole duas E 15.900 reais A oferta online Se não mais Paulínia 15.900 O tempo É condicional A Honda HR-V Está aí 17.8 Saldo de enchente Partes elétricas E mecânicas Por conta e risco De quem comprar 38 Eu tenho Oferta online Por enquanto Dá mais 38.500 Eu tenho A oferta online Quem dá mais 39.500 Eu tenho A oferta online 39.500 Eu tenho E estou pegando Conticional Uma 39.500 Eu tenho Oferta online E se não mais É condicional Dole 40.000 É condicional Uma 40.000 Eu tenho Oferta online E se não mais É condicional E 500 30.000 e quinhentos eu tenho, a oferta é online e se não mais é condicional dois e duas e trinta mil e quinhentos, trinta e um eu tenho online é condicional, uma trinta e um mil reais eu tenho a oferta é online, e se não mais e quinhentos eu tenho é condicional, uma trinta e um e quinhentos eu tenho a oferta online, e se não mais é condicional dois e duas e trinta e um mil e quinhentos a oferta online, e se não mais é condicional online Número 171-319-20, saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar. 70 mil, 70 mil reais eu tenho online, 70, 70 eu tenho, e se não mais é condicional, uma. 70 mil reais eu tenho oferta online, e se não mais é condicional. 70 mil reais, e 1, 71 eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, uma. 71 mil reais eu tenho, ao I2 eu tenho, a oferta online é condicional, uma. 72 mil reais eu tenho oferta online, e se não mais é condicional. 2 e 2 e 72 de 3 eu tenho, a oferta online é condicional, uma. 74 mil reais eu tenho oferta online, é condicional, uma. 74 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional. 2 e 2 e 74 mil reais, a oferta online é condicional. Lote número 173, olha o caminhão. Volkswagen, 10, 160, 13, 13, saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, 82 mil reais eu tenho, a oferta online. Quem dá mais, 84 eu tenho oferta, a oferta em 6 eu tenho, a oferta online. 86 mil reais, 88 eu tenho, 90 mil, 90 mil reais eu tenho oferta online. 90, 90 eu tenho oferta online, por enquanto. Não mais, 90 mil reais eu tenho, e 2 eu tenho oferta online. 92 mil reais eu tenho e 4, 94 eu tenho oferta online. 94 mil e 6 eu tenho oferta online. 98 mil reais eu tenho oferta online. 98 eu tenho oferta online. Não mais, 98 mil reais eu tenho, a oferta online. E se não mais é condicional, uma. 98, 100 mil. 100 mil reais eu tenho, a oferta online. 100, 100 eu tenho oferta e 2 eu tenho. A oferta online, 102 mil reais eu tenho oferta online. 102 eu tenho, 102 eu tenho mesmo. A oferta online. E se não mais é condicional, uma. 102 mil reais eu tenho, 102 eu tenho oferta online. E se não mais, pode vender? 102 eu tenho e vou vender. Uma. 102 mil reais eu tenho oferta online. E se não mais eu vou vender. Dole duas. E 102 mil reais a oferta online. E se não mais, é venda. Lote 180, BMW 320, active. 17, 17, sinistro. Pequena monta. 59 mil e 500 eu tenho oferta online. Quem dá mais? 59 mil e 500 eu tenho. A oferta, oferta online. Não mais. 59 mil e 500 eu tenho. 60 mil e 500 eu tenho. A oferta online. 61 mil e 500 eu tenho oferta online. 61, 2 eu tenho e 563 mil e 500 eu tenho. A oferta online. 63 mil e 500 eu tenho. A oferta online. 63 mil e 500 eu tenho. 64 mil e 500 eu tenho. A oferta 65 mil e 500 eu tenho. A oferta online. 65, sinistro. Pequena monta. Bebidade 320 Active Flex 1717 A maior oferta por enquanto R$ 65.500 eu tenho A oferta online R$ 65.500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender R$ 65.500 eu tenho a oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e R$ 65.500 a oferta Online é venda Lote 217 Peugeot 208 Active R$ 19.20 em leilão Sinistro Pequena monta R$ 23.500 eu tenho Santana de Parnaíba mandando oferta R$ 23.500 online E se não mais R$ 23.500 online eu tenho É o lote 217 na tela É um Peugeot 208 Active R$ 19.20 em leilão R$ 24.500 online R$ 24.500 online eu tenho R$ 24.500 eu tenho Mesa pequena monta e vou vender Autorizou o vendo Uma R$ 24.500 a oferta online R$ 24.500 eu tenho e vou vender Dole duas é o lote 217 R$ 24.500 online R$ 24.500 vendido online Lote 224 Land Rover Range Rover Sport R$ 28.28 diesel em leilão Sinistro de pequena monta O motor é remarcado O número do motor remarcado Funcionando R$ 24.000 Aí sim hein É uma Range Rover Sport R$ 28.28 diesel funcionando R$ 21.500 eu tenho Pequena monta e o motor é remarcado R$ 21.500 a oferta online É de Fernandópolis e quem não mais R$ 21.500 online a oferta por enquanto Dole uma R$ 22.00 até online R$ 22.00 americana Dole uma R$ 22.00 a oferta online por enquanto R$ 22.00 R$ 22.00 R$ 22.00 é online É o lote 224 mesa Range Rover Sport R$ 28.00 diesel R$ 22.00 eu tenho Estou pegando condicional Dole uma Pequena monta R$ 22.00 online eu tenho R$ 22.00 E se não mais é condicional R$ 22.00 E R$ 22.00 a oferta online Se não mais R$ 22.00 R$ 22.00 online Tempo É condicional online R$ 22.00 Lote 234 Toyota Hilux Cabine dupla SRV A4 FD R$ 19.00 e R$ 19.00 diesel Em leilão Sinistro Pequena monta Recuperado de roubo e furto Eu tenho oferta online De R$ 105.00 R$ 105.00 R$ 106.00 R$ 106.000 R$ 106.000 eu tenho na Hilux R$ 106.00 R$ 107.000 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 R$ 108.000 eu tenho São Paulo E R$ 9.000 também R$ 109.000 R$ 107.000 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 R$ 117.000 R$ 117.000 R$ 117.000 mais? R$ 113 mil a oferta online obrigando R$ 113, R$ 113. R$ 113 mil a de São Paulo oferta do Lima R$ 114 mil eu tenho na Hilux R$ 114 mil eu tenho R$ 115 R$ 115 mil voltou online R$ 115 mil online do Lima R$ 115 mil a oferta online mesa é o lote R$ 234 na tela R$ 115 mil online, pode cair incremento para R$ 500, o incremento agora é de R$ 500 e R$ 500 é o lote R$ 234 na tela Toyota Hilux, cabine dupla R$ 19,19 diesel Deu em leilão, 116.500 online, 116.500 oferta online, e quem não mais? 116.500 online eu tenho, é do Ceará, 116.500 online eu tô pegando condicional. Dois uma, 116.500 oferta online, e se não mais é condicional, dois de duas, e 116.500 reais a oferta online. E se não mais, 116.500 online, tempo, é condicional online, 116.500.